Olá meus amores! Estou aqui na padaria tomando essa sopinha da tarde. Servidos meus amores! Olha só meus amores! Que sopa deliciosa! Vou mostrar para vocês as delícias que tem aqui na padaria. Olha que sopa deliciosa! Olha meus amores quantas coisas gostosas que tem aqui meus amores, olha! Muitas coisas gostosas, bolo de chocolate. Olha meus amores! Isso ali meus amores, olha! Esse bolo de chocolate. Aqui tem esses bolos, aqui abaixo tem esses pães, olha! Olha os pães doces, que delícia! Olha esses aqui meus amores, que delícia! E abaixo tem mais um pão. Olha que pão de doces bonitos meus amores! Olha meus amores! E aqui é o pão francês! Olha meus amores, que delícia! Olha meus amores, os pães francês, que delícia! Olha meus amores! Olha meus amores, o vídeo de hoje foi esse! Espero que vocês tenham todos gostado! Se gostou, deixa seu like! Curte, comenta, compartilha! Tchau meus amores! Beijos e abraços da Marquise Araújo! Tchau!